...anômetro, apita o árbitro, a bola está rolando no Baianão. Deixa a bola com o Filipinho, vai chutar o Filipinho, mandou um disparo para o gol. Marcador, levou quase, levou a dois, foi desarmado o Nilson Gomes, vai ter oportunidade no contra-golpe aí o Tapajós. Olha como avança o Nilson Gomes, corre na frente o Romulo Amorim, a bola vem esticada para o Uco, sai mal a defesa azulina. Ele que é o cara da bola parada do Boto, vem o levantamento, fechado no primeiro pau, é gol! Gol! O Tapajós! Eliseu! E a bola parada do Boto é sempre venenosa, veja só Eliseu! Uma, duas vezes para mandar para o fundo do gol! Defesa azulina também falhou na bola aérea e estava lá para aproveitar, Eliseu! Ganhou! Do zagueiro Líger, ganhou no Marcelo Ranjão e coloca o Tapajós na frente no Baianão, na marca dos 21 minutos em Valmaral. Olha! Chega por dentro o Natan, olha onde está o lateral esquerdo. Lançamento em profundidade, boa bola, cruzamento, Ítalo! Gol! Clube do Remo! Ítalo! É gol azulino! O artilheiro deixa sua marca, condição legal do Marco Antônio, veja só que lançamento! Recebeu, já mandou o cruzamento, Ítalo! No limite entre os zagueiros! Com o pé direito, manda para o fundo do gol! Está lá o empate do Clube do Remo! Aos 26 minutos, o artilheiro aparece na hora que o time necessita! Empata o jogo! E a resposta da Zulina não demora em Valmaral. A Zulina no histórico foi no Parazão de 2016. Olha o Remo chegando, Marco Antônio, que jogada! Mais um corte, bateu para o gol! Bateu por cima! O sedor está habituado a esses destemperos do treinador e nem poderia ser diferente pelo clima nervoso que o jogo apresenta. É, e tentando colocar um pouco mais de energia aí na sua equipe. Olha o Camilo, ganhou do zagueiro Camilo, bateu e gol! Gol! É do Remo! Camilo! Camilo, camisa 10! Novamente na bola longa. Veja só, agora deu certo. Camilo, Ligier, rascando a defesa do Tabajózinho. Camilo aparece ali entre os zagueiros. Ganha do sorriso e manda para o fundo do gol do Cassiano. Toma frente no placar o Clube do Remo antes do intervalo. 38 minutos, Camilo, Camilo! Balança a rede no baianão! E o Clube do Remo vira o jogo. Bom jogador, hein? Bom jogador, tem habilidade. Olha aí a falha do Remo. Olha a defesa do Remo batendo o cabeça. Otávio manda o chute para fora. E também o Talisson, os dois laterais aí na bola parada. Vem o Talisson, levantamento do rumo do gol, na trave vai atrás e gol! Mas não vale. Subiu a bandeira, veja só. No toque de cabeça, o Sorriso está realmente à frente. Já manda o lançamento para o Marco Antônio. Ele contra o Eliseu. Marco Antônio puxou para a perna esquerda, bateu para o meio. Chega na cobertura, Talisson salva o Tabajós. Rebate o time Azulino. Rebate, aparece o Farinha. Camilo. Ele levanta a cabeça e já acha o Filipinho na frente. Tem o Ítalo por dentro. Boa visão do Filipinho. Ítalo de primeira para o Marco Antônio. Bateu! É gol! 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 É do Remo! Marco Antônio! Marca mais uma vez para o time Azulino. Para a festa da galera e um contra-ataque de manual. Veja só. Primeiro Camilo já achando o Filipinho. Que levanta a cabeça antes mesmo de tocar na bola. Acha o Ítalo. Cercado por dois, ele não perde tempo. Toca para o Marco Antônio que manda para o fundo do gol mais uma vez. Jogada de pé em pé. Contra-ataque rápido, transição. Num piscar de olhos o Clube do Remo. Anota mais um e aumenta a vantagem. 11 minutos no segundo tempo. 3 a 1 para o Clube do Remo, o Ivo Amaral. O chute é frontal e perigosíssimo contra o goleiro Cassiano. Camilo, pé direito, espalma Cassiano. É um gostinho também de Copa Verde. Nessa primeira fase para os paraenses na Copa do Brasil. Olha o Nilson Gomes, bola na frente e na trave! Do Mariano para o meio da área. Corta ele de qualquer jeito ali. O Renier, bola fica ainda viva. Dentro da área. Motávio! Consegue encontrar a melhor dupla de zagueiros até aqui. Olha o Morel. Achou bem o Hércules na esquerda. Cruzamento vem por baixo. Deixou passar o Nilson. Olha o chute. Cruzado! Marcelo Cangel! Pinião muito rapidamente. Foi uma grande defesa do Marcelo. Corta a luz do Nilson Gomes. Jaquinha chutou. Marcelo Ranjal no reflexo porque a bola desvia. No Líger aí. Parecia um gol. É verdade. E tem escanteio, hein? É, desviou da zaga do Rebo. Não vai ter cobrança de escanteio. Por que? Quintano. Nilson. É a pinta ao árbitro. Final de jogo. Remo 3. Tapa joias 1. Vence o Leão. Reassume a vence liderança do Campeonato Paraense. Uma rápida pausa. Estamos de volta para a Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. Amém. Amém. Amém.